Ô Camila, você já ouviu falar em inveja branca? Já? Existe inveja boa não, viu? É tudo ruim. Para com isso. Olha o seguinte, eu não sei, eu juro pra você que eu não sei quem foi que aprontou isso, mas começa com T, né? E é editor-chefe de um programa de altíssima audiência no estado de Goiás. Olha o que eles flagaram, né? A Camila Rodrigues almoçou aí no bar, aí na canoa, aquela coisa, só que nós gravamos a imagem, ela não sabia que estava sendo gravada. E a gente mostrou aí, né? Ela foi registrada a imagem, ela achou que não estava gravando, ela estava só se vendo ali na TV, comendo, aquela coisa toda, mas ela não sabia que estava no ar. Olha, ah, ela estava pegando comida para o cinegrafista ali. O que é, gente? Você viu, Camila, você foi... Agora, aí quando ele pegou o prato, você desligou? Olha aí, gente. Juscelino, você desligou a câmera? Ô, Camila, fala o seguinte. Ai, que bom. Obrigada, viu, Juscelino? Como é que estava esse peixe? Porque estava com a cara boa, viu? Ó. Ele fez o de molho, né? Com arroz branco. Estava maravilhoso. Eu comi três vezes. E aí, como se não bastasse, a gente também fez a curvina, só que frita. Aí é meu quarto prato do dia. Ah, não, não. Só do almoço. Mais tarde tem mais. Esse aqui e esse aqui está bem crocante, ó. Está ouvindo? Hum. 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 Gente, ó, eu posso ficar aqui até julho, de boa. Ô, Camila. Muito feliz. Obrigada por isso. Pergunta se o Fábio quer divulgar o telefone ou a rede social dele, que eu já quero contratar. E todo mundo quer contratar o Fábio como guia aí, ó. Como é que faz? Fábio, o pessoal está gostando muito aqui do almoço, de tudo. E o pessoal quer saber como é que te acha, nas redes sociais, inclusive. Quem falar que está vendo essa reportagem ganha o descontinho. A gente ganha o descontinho também nas próximas vezes? Com certeza. É, Fábio Jota, guia de pesca, né? No Instagram. Lá tem o contato, o telefone de contato. E a gente dá um desconto, sim. A diária vai ter um desconto aí. Para vocês, preço especial. Tem um pessoal aí falando comigo, eu não estou escutando, não. Fala de novo aí para eu escutar o que é sobre as redes sociais dele, não entendi. Ele tem rede social. Fala devagar a rede social dele aí. Ah, para você falar devagar, sua rede social. Falou muito rápido. É Fábio Jota, guia de pesca. Fábio Jota, guia de pesca. Fábio Jota, guia de pesca. É isso. Aí, ô Loares, eu até tentei pegar um peixe aqui. Coloquei a isca, né? Porque vocês acharam que eu também não sei colocar a isca, mas eu sei colocar. A gente arremessou várias vezes. Mas a gente está num lugar que não é muito bom para peixe. O que o Fábio faz? Ele geralmente leva a gente ali do porto, desce uns 10 quilômetros, ou 10 a 30 quilômetros, rio abaixo ou rio acima, em pontos estratégicos. Onde eles vêm, tem mais cardume, né? Desses peixes que a gente pode comer. Ou peixes para pesca esportiva, né? Como a Piraíba ou a Pirarara. Então tem pontos estratégicos aqui. Aqui a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Não vai pegar mesmo, não. Mas lá para onde a gente estava, onde eu pesquei os meus quatro peixes, não tem sinal. Então não dava para transmitir ao vivo. Mas eu vou gerar as imagens para não restar nenhuma dúvida. E está bom demais. A expectativa é receber um milhão de pessoas aqui entre junho e julho. E agora sim, ô Loares, eu entendo o porquê que pescador gosta de pescar. Porque eu acho que vai ser minha próxima profissão. Volto com vocês. Olha aí, né? Beijo, Camila. Um abraço. Um abraço, Fábio. Obrigado aí, né? A Camila está em Aruanã, onde já está tudo preparado ali para começar a temporada 2023. E, claro, a Record vai fazer programa ao vivo de lá. Nós vamos estar acompanhando toda a festa, mostrando como é que vai ser a temporada do Araguaia 2023. Obrigado, Camila.